Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer na área, estamos aqui galera. Hoje nós vamos experimentar, 4 graus do canal e eu vou dar minha impressão pra vocês galera. E aqui ó, eu tô com o Ericão do Ekebana. E aí galera, beleza? Tô junto. Tô aqui com o Hancock, lembra? É nóis. Tamo junto aí. E mano, depois das minhas impressões, tudo que eu jogar, tudo que eu passar pra vocês, vou trazer no canal impressão como que tá a jogabilidade, porque a gente joga no PC, vocês estão ligados aqui no canal, tem no PC. Então eu vou trazer pra vocês como que tá. Então se vocês gostarem aí ó, já sabe né? E mora pro evento. E mora pro evento. Tchau. 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 The things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you It's your weekly routine that bothers me Before you hurt yourself, just leave This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This is the end of you After all that we've been through Obrigado.